A dupla entrou na casa. Um dos estudantes estava na cozinha preparando o jantar quando foi surpreendido pelos dois bandidos. Eles pegaram chacuzados e armados com o seu homem. Três de identidade que moram no local foram amarrados em um banho de fogo e trancados em um de quadros, enquanto o assaltante se retirava o muro. Toda a ação demorou cerca de duas horas. A dupla chegou a fazer comida frente ao assalto. No mês, as vítimas não fizeram gravar entrevista, mas voltaram e provavelmente foram invadidos. E a linha na casa, já que os criminosos perguntavam onde está a união de computadores portáteis. Além dos notebooks, foram levados também celulares, o talão de cheque, o relógio e os documentos. Lá dentro, os motores chegaram a comentar que não sabiam de ir. Parecia capaz de exobrigar uma das vítimas a utilizar o próprio carro para levar-los até um ponto de moto-taxi no bairro Nova Marília. De lá, cada um pegou uma moto e fugiu. Por isso, começou com um motocicista, apesar de eles não eram capuzados. Dá pra chegar até ele. Dá pra chegar porque não tem alguém que não tiveram que tirar. E os motores que me traem, então... Dá até devagar.